Operação Carnaval, Polícia Militar divulga balanço, quase mil ocorrências foram atendidas no litoral. Linhas de ônibus do sistema de transporte da região metropolitana de Curitiba passam a ter tarifas diferenciadas para pagamento em dinheiro e em cartão. Novos negócios, número de franquias de saúde e beleza no Paraná aumenta 30% em 2021. Casos de Covid entre crianças estão estabilizados, mas ainda é preciso atenção com os pequenos. Ganhando o mundo, como será que estão os 100 estudantes da rede estadual de ensino que estão fazendo intercâmbio no Canadá? A gente te conta já já. E no próximo domingo tem concerto da Orquestra Sinfônica do Paraná. Depois de um tempo longe do público, o retorno da OSP é muito aguardado. Fique com a gente, fique bem informado. Paraná em Pauta está no ar. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo. A Polícia Militar do Paraná divulgou um balanço do trabalho realizado durante os dias de carnaval no litoral do estado. Quase mil ocorrências foram atendidas e mais de 160 pessoas foram presas. A Polícia Militar atendeu durante o feriado de carnaval 928 ocorrências no litoral do Paraná. 163 adultos foram presos e três adolescentes foram encaminhados nos sete municípios litorâneos. A PM também apreendeu seis armas de fogo. A Polícia Militar avalia como um carnaval tranquilo, seguro, onde as pessoas puderam se divertir de uma forma civilizada e bem protegida. Quase 5 mil pessoas foram abordadas pela Polícia Militar, que atuou na prevenção com atividades educativas e fez mais de 10 mil orientações diversas à população. Embora não houvesse o previsto carnaval de rua com blocos e trios, a Polícia Militar se teve presente em toda a orla, mantendo as suas equipes prontas no patrulhamento e no atendimento das ocorrências em geral. E a Polícia Rodoviária Federal também divulgou o balanço da Operação Carnaval 2022, que terminou ontem à noite. Foram 11 mortes nas rodovias federais do Paraná e 156 pessoas feridas em 136 acidentes. Além disso, foram registrados 5 mil flagrantes de imprudência, sendo 500 condutores ou passageiros sem o cinto de segurança e 89 crianças fora de cadeirinhas. No total, foram fiscalizadas 18.710 pessoas e 18.293 veículos. Também foram apreendidos mais de 500 quilos de maconha e 110 quilos de cocaína durante a operação. Além de presas, 87 pessoas por diversos crimes. E a partir do próximo dia 15, as linhas de ônibus do sistema de transporte da região metropolitana de Curitiba passam a ter a tarifa diferenciada para pagamento no dinheiro e no cartão. A mudança foi anunciada junto com o reajuste da tarifa, que é subsidiada pelo governo do estado. Para pagamento no cartão de transporte, a tarifa passa dos atuais R$ 4,50 para R$ 4,75. Já para pagamento em dinheiro, o valor da tarifa nas cidades do Primeiro Anel será de R$ 5,50, seguindo o valor praticado em Curitiba. Após esses três anos sem reajuste, agora com alto impacto na suba do diesel, que é o principal insumo do setor, também a necessidade de equiparar a questão do acordo coletivo dos trabalhadores junto ao custo do sistema, houve a necessidade de a gente praticar um reajuste. Mas, mais uma vez, o governo, na sensibilidade de entender a necessidade do cidadão, está promovendo uma tarifa diferenciada do cartão para o dinheiro. O que é isso? É dar oportunidade para que as pessoas que utilizam o transporte todo dia, o trabalhador diário do sistema metropolitano, consiga ter uma tarifa social ainda mais baixa do que seria a tarifa praticada dentro do sistema se fosse paga pelo usuário. Já as linhas de integração entre a capital e os municípios de Bocaiuva do Sul, com tenda Itaperuçu e Rio Branco do Sul, terão tarifa de R$ 5,50 para pagamento no cartão transporte e R$ 6,00 em dinheiro. A linha que liga Mandirituba com Fazenda Rio Grande, terá valor de R$ 5,00 no cartão e R$ 5,50 no dinheiro. Já no caso das linhas diretas de Mandirituba, Quitandinha, Contenda e Agudos do Sul, os valores das tarifas não mudam no cartão transporte. No dinheiro, sobe para R$ 7,00. Para você ter uma ideia, nós temos distâncias de transporte coletivo aqui na região metropolitana de até 60 quilômetros e por conta disso, obviamente, há uma diferença nas tarifas. Justamente para buscar uma equidade, o governo aporta esse subsídio e nesse momento, inclusive, as cidades mais distantes não terão reajuste na tarifa direta com Curitiba. Segundo o presidente da Comec, os novos valores passam a valer somente no dia 15 de março para que as pessoas tenham tempo de confeccionar os cartões MetroCard. A primeira via do cartão é de graça. No site da Comec, você encontra os postos de atendimento para fazer o cartão. O governo já prepara também uma série de ações, ampliar integrações, melhorar as conexões entre as cidades, novas práticas de tarifas diferenciadas, também a questão do pagamento com a tarifa temporal. Ou seja, é uma série de iniciativas que buscam dar maior dinâmica no serviço do transporte público e favorecer o dia a dia de quem utiliza o ônibus na região metropolitana. Vamos dar uma olhadinha nos destaques da Agência Estadual de Notícias. Governo do Estado garante conservação da PR-151 após o fim do pedágio. O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná está realizando serviços de remendos superficiais no pavimento, roçada, limpeza da faixa de domínio e da sinalização vertical na PR-151 entre Ponta Grossa e Sem Gés, na região dos Campos Gerais. O trecho de 227 quilômetros passa também pelos municípios de Carambeí, Castro, Piraí do Sul e Jaguariaíva. O DR do Paraná licitou e contratou, no fim do ano passado, a conservação de todas as rodovias estaduais antes contempladas no anel de integração, dividido em cinco lotes. Lá no site da Agência Estadual de Notícias, você confere todas as informações. Depois de um aumento de casos de Covid entre as crianças no começo do ano, o avanço da vacinação infantil tem ajudado no controle da doença nesse público. Mas é preciso continuar avançando com a imunização. No início de 2022, o número de casos de crianças com Covid aqui no Hospital Pequeno Príncipe teve um aumento. 42% dos testes deram positivo nos casos suspeitos. A gente vai conversar um pouquinho agora com o Dr. Vitor Costa Júnior, que é infectologista pediátrico aqui do hospital. Dr., a que se deve esse aumento aí nesse primeiro mês, nessas primeiras semanas do ano? As primeiras semanas do ano foram muito impactantes para nós com relação ao aumento do número de casos pediátricos, em virtude, primeiro, do atraso no início do ano da campanha de vacinação para criança. Segundo, vindo de férias escolares, Natal, Ano Novo, somado a uma cepa que é extremamente transmissível. Então, o início do ano foi muito preocupante para a gente com relação a esse aumento e esses são os fatores que justificaram ele ter acontecido. Agora, com a adesão da população à vacinação, apesar de que os números ainda mostram que a gente podia estar vacinando muito mais, o número de casos tem diminuído. E isso se deve ao uso da máscara, higienização das mãos, não aglomerar e, principalmente, vacinar. A gente sabe que a vacina é segura, então todos os pais podem procurar as unidades de saúde para vacinar seus filhos. A vacina é segura, a vacina é eficaz e não justifica muitos questionamentos que estão sendo feitos por alguns pacientes com relação a notícias falsas que aparecem na internet. A Polícia Civil do Paraná está ampliando o banco de perfis genéticos do Estado para facilitar a busca e a identificação de desaparecidos ou de suspeitos de terem cometido algum crime. O Estado é o terceiro do país com mais informações no banco de dados, atrás apenas de São Paulo e de Goiás. Imaginem só, buscar um parente por décadas para se conectar com as raízes de uma parte da família que estava desaparecida. Por meio de uma tecnologia usada pela Polícia Civil, isso pode ser possível. Damião, major da Polícia Militar, busca a irmã por parte de mãe. É uma história de família. A minha mãe era muito jovem, ela teve uma menina, uma filha menina, e em razão da questão da precariedade financeira da época, ela acabou deixando essa menina para adoção aqui em Curitiba. Alguns primos até chegaram a encontrar a irmã de Damião pessoalmente, no início de 1990, mas a mulher que se dizia filha de Maria Luisa Custódio de Melo, mãe de Damião, não deixou nenhuma informação para trás. O banco de perfis genéticos traz esperanças para as famílias que buscam algum parente. A ideia é que se cadastre o maior número possível de familiares de pessoas desaparecidas, que se obtenha o perfil genético dessas amostras e que sejam inseridos nos bancos, os bancos de perfis genéticos das polícias estaduais. A Polícia Científica do Paraná cadastrou 1.045 amostras na rede integrada de banco de perfis genéticos em 2021. Essa contribuição chegou a 6.558 perfis inseridos. Os cadastros feitos pela Polícia Científica do Estado também ajudaram em 114 investigações no ano passado. As amostras de DNA coletadas são analisadas e processadas em laboratórios. A partir dessas amostras são gerados perfis genéticos de cada um. É a ciência a serviço da investigação. Essa mesma ferramenta, banco de perfis genéticos, pode ser utilizada na elucidação de casos de interesse criminal. Aliás, essa é a maior aplicação dos bancos de perfis genéticos. Por meio do trabalho da Polícia Civil do Paraná, Damião mantém sua esperança acesa para tentar encontrar sua irmã. A ideia é justamente essa, a gente aproximar uma história de família que há muito tempo foi separada. Minha mãe já é falecida, mas a gente tem realmente interesse em conhecer essa senhora, acredito que seja uma senhora, mas eu imagino que ela esteja morando aqui na região de Curitiba, deve ter sua família por aqui. O mercado de franquias cresceu em média 16% no ano passado no Paraná. O destaque foi para o setor de saúde e beleza, que registrou aumento tanto no faturamento quanto na abertura de novas unidades. Esta rede de franquias, especializada em harmonização facial, encerrou 2021 com 160 lojas abertas e mais de 250 comercializadas em todo o Brasil. Inaugurada em 2018, a rede tem como um dos objetivos facilitar o acesso do consumidor a serviços estéticos. O modelo de franquia facilitou a expansão do negócio. Nós temos um batalhão de pessoas para resolver as diversas áreas que o empreendedor no dia a dia, às vezes sozinho não consegue. Desde compras, marketing, operacional, funcionário, como trazer clientes, a concorrência, o que eu faço, e eles, às vezes, sozinhos não conseguem. Quando você une forças e reúne vários empresários e empreendedores com o mesmo pensamento, você faz o negócio acontecer com muita força, com muita velocidade. Andresa é sócia da rede e também de 10 lojas em Curitiba. Ela explica que durante a pandemia, os serviços de beleza e estética passaram a crescer ainda mais e impulsionaram o desenvolvimento da marca. Às vezes, a pessoa sempre sonhou em fazer um procedimento estético, ou uma viagem, ou várias coisas que as pessoas começaram a repensar. E aí elas falaram, não, agora é o meu ano, eu vou fazer tudo aquilo que eu não consegui fazer a minha vida toda. Então, uniu o útil ao agradável. Em 2021, o mercado de franquias no Paraná cresceu 16% em relação a 2020. O setor que mais se destacou foi o de saúde, beleza e bem-estar, com 14% de crescimento no faturamento e 30% no número de unidades. Para o diretor regional da Associação Brasileira de Franchising, o crescimento não surpreende, já que o segmento de franquias costuma resistir bem às crises. As pessoas estão percebendo no franchise uma excelente oportunidade de empreendimento. Pelas características que o modelo de negócio possui. As pessoas, elas entendem, e isso é confirmado através de dados, que a taxa de sucesso quando você abre uma franquia, você eventualmente não tem experiência, você nunca teve um negócio anterior, por todo o suporte que essa franquia te dá, pelos treinamentos, pela marca que tem por trás, pelo apoio tecnológico de produtos e de marketing, elas acabam tendo mais segurança nesse modelo de negócio que são as franquias. Então, independente da origem da pessoa, se é porque ela saiu do emprego dela, ou se é porque ela simplesmente quer uma nova oportunidade de investimentos, o franchise vem sendo enxergado dessa forma como um modelo de negócio mais seguro. Lembra dos alunos da rede estadual que embarcaram no início de fevereiro para o intercâmbio? Os 100 estudantes do ensino médio de várias cidades do Paraná estão no Canadá por uma experiência internacional de seis meses pelo programa Ganhando o Mundo do Governo do Estado. A gente entrou em contato com algumas alunas e elas contaram como está sendo o começo dessa experiência. A saudade já é grande, mas as descobertas e a alegria são maiores ainda. A chegada dos estudantes ao Canadá foi cercada de novidades. É inverno por lá e muitos viram a neve pela primeira vez. A gente pousou, a gente chegou e sentiu aquele friozinho. Porque a gente saiu de um país com 20 povos cravos para vir um com 10 negativos. Então, quando eu senti aquele frio foi quando para mim caiu a ficha. Realmente, eu estou no Canadá. Cada grupo de estudantes foi para uma região diferente do Canadá. A Laura está na cidade de Huron East, província de Ontário, onde conta que foi recebida com muito carinho. A Mary e o Jill são maravilhosos para mim. Eles estão me ajudando muito aqui e como me adaptar, como está sendo com o inglês e como me adaptar a casa, comida. Eles estão me ajudando muito, demais, 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 demais. Então, eles são a melhor parte. A gente entrou no colégio e estava cheio de crianças lá esperando a gente. Adolescentes também, como eu, alguns mais velhos. E as crianças todas com desenhos da bandeira para o Brasil, desenhos de boas-vindas. Então, foi muito legal, muito emocionante. Os intercambistas estão hospedados em casas de famílias, o que possibilita estarem bem próximos da cultura e dos hábitos locais. A comida, a cultura de como limpar, de como passar, de como lavar, de como cozinhar, né? Porque no Brasil a gente tem um almoço todo dia, arroz, feijão, comida. Aqui não, a gente tem sanduíche ou lanche. Nossa, eu fiz muita coisa legal, muita coisa diferente que no Brasil nunca fiz, nunca vi. Eu já fui para o curling, eu já esquiei, fui fazer fogueira com marshmallow. Muitas cenas de filme eu realmente adorei. Os primeiros dias falando uma língua estrangeira estão sendo de adaptação e aprendizado. Está sendo um pouquinho difícil agora no começo, porque eu não estou conseguindo acompanhar muito o inglês, porque eles falam muito rápido, tipo, muito rápido mesmo. E o meu inglês não era, tipo, tão rápido assim. Tipo, eu fiquei meio perdida no começo, mas agora já está melhorando, a gente já está se encontrando, se encaixando nas aulas. O sistema de ensino também é novidade. Eu acredito que aqui é mais focado no seu futuro. Por exemplo, você escolhe... Se você quer fazer medicina, você escolhe as áreas da biologia, as áreas da matemática, que também tem medicina. Então, essas quatro matérias é para você focar no futuro. Como eu tinha que escolher três equivalentes ao Brasil, eu escolhi fotografia, matemática, educação física e drama. A gente começa às nove da manhã e termina às três da tarde. O almoço é no colégio, a gente tem que levar o almoço de casa. As matérias extracurriculares, tem várias. Eu escolhi piano e voleibol. Os 100 estudantes do ensino médio foram selecionados para o programa de intercâmbio de diferentes cidades do Paraná pelo seu histórico escolar. Eles embarcaram rumo ao Canadá, onde vão ficar durante seis meses. Vão morar em casas de famílias e estudar. A viagem faz parte do programa Ganhando o Mundo, do governo do Paraná. No aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, a despedida no dia 9 de fevereiro foi marcada pela emoção e pela expectativa. É um misto de tristeza, de angústia pelo tesouro que está indo, mas muito orgulho, muita felicidade. É muito bom fazer parte de um projeto tão bom como esse, que vai nos abrir portas e fazer a gente voar. Esses jovens vão estar representando o nosso Estado, de cidades grandes e pequenas, espalhadas pelo Paraná, que automaticamente vão ter essa oportunidade de fazer algo que talvez seria muito difícil fazer de uma maneira convencional, normal, pagando do próprio bolso esse projeto. Então o Estado está investindo, acreditando que isso vai ser transformador. E apesar da saudade de casa, garantem que a experiência do intercâmbio está valendo muito a pena. Esse período é mais difícil de adaptação, que bate uma saudade imensa, 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 de todos os familiares, de todos da cidade, da nossa vida, dos nossos amigos, de tudo. Mas é só as primeiras semanas e depois vai tudo melhorar e os cinco meses vão passar e a gente vai se encontrar de novo e vai se abraçar, se beijar. Mãe, pai, eu quero que vocês saibam que eu realmente estou muito feliz aqui. Realmente eles estão me acolhendo de um jeito muito bom. A cidade inteira parece um set de filme, é muito incrível. Eu me sinto irrealizada de estar aqui. E agora vamos à previsão do tempo para amanhã. Na sexta-feira, a frente fria que estava influenciando no Paraná avança para o oceano. Vamos dar uma olhada no nosso mapa. Mesmo com a frente fria se afastando, o cenário de tempo instável ainda se mantém sobre o Paraná. Só o mesmo, só no extremo oeste. Nas outras áreas, tem chance de chuva já entre a madrugada e amanhã. Mas a expectativa continua sendo de aumento da instabilidade a partir do período da tarde. E a condição para temporais localizados também se mantém. Vamos ver então como ficam as temperaturas em algumas cidades paranaenses. Em Antonina, a mínima de 22 e máxima de 28 graus. Em Ventania, a temperatura entre 19 e 26 graus. E em Guarapuava, a mínima de 18 e a máxima não passa dos 25 graus. Em Matelândia, a mínima de 21, máxima de 31 graus. Em São João do Ivaí, temperatura entre 21 e 30 graus. E aqui em Curitiba, a mínima de 20 e a máxima não deve passar dos 26 graus. Um tratador de animais do Zoológico de Curitiba se aposentou depois de quase 30 anos dedicados ao local. Mas será que ele vai conseguir ficar longe dos animais? Os colegas de trabalho dizem que ele vai fazer muita falta. Prestes a completar 59 anos de vida, seu Cícero, como é conhecido entre os mais chegados, trabalhou ao longo de quase três décadas no Zoológico. Aqui, aprendeu a garantir o bem-estar de todos os hóspedes. Meu primeiro trabalho aqui foi fazendo um dreno no chiqueiro do Porco dos Capitos. Aí eu comecei aqui a fazer esse dreno, sem saber direito como fazer, fazer meus colegas de trabalho. E foi explicando como é que é, porque aqui nós trabalhamos em equipe, né? E assim a gente foi indo, trabalhando, trabalhando, trabalhando. Os tratadores, assim como seu Cícero, são o elo entre os veterinários e os animais. Basta só um olhar que a bicharada já sabe quem é. E nosso dia a dia aqui é esse aqui, o Zoológico aqui, ó. Tratando deles com amor e carinho, limpando, cuidando, deixando bonito para os visitantes virem aqui ver, né? E olhar. E apreciar os animais. Tem até um fato curioso que seu Cícero sempre celebra com orgulho. O resgate de um jacaré de papo amarelo no Parque Barigui. Conseguimos pegar ele pela perna e pela metade do rabo. Já estava entrando na água, conseguimos tirar ele, mobilizamos ele e trouxemos para cá ele para o Zoológico. O tratador tem uma relação muito afetuosa com todos os moradores do local. E esse contato mais próximo vai fazer falta na nova rotina. Muita saudade dos colegas de trabalho, dos veterinários, de todas as equipes, né? Fez parte da minha vida aqui, desse Zoológico aqui. Sabe, quando eu vim para cá me acolheram eu com amor e carinho, né? Estou saindo hoje, estou me despedindo do Zoológico aqui, me aposentando, né? Com alegria e com tristeza, porque saber que isso aqui não vai fazer mais parte da minha vida. Aprendi muito com os animais. Mas estamos aí, chegou na hora de parar, então vamos parar então. Após tantos anos no Zoológico, os amigos de longa caminhada no trabalho também vão sentir sua falta. Já um bom tempo de trabalho junto, né? E agora deu certo essa aposentadoria para ele, ele merece, né? Pelo tempo trabalhado e tudo. E o estado clínico de saúde dele também, né? Então merece esse momento agora de descanso, né? Para descansar um pouco, né? A Orquestra Sinfônica do Paraná vai reencontrar o público no Guairão no próximo domingo. O concerto poderá ser visto gratuitamente, mas o uso da máscara ainda é obrigatório. As paredes do Teatro Guaíra voltam a ecoar em bom tom a melodia dos diversos instrumentos musicais em 2022. É a Orquestra Sinfônica do Paraná que retorna às suas apresentações presenciais. E para tudo isso, sair no ritmo é muito estudo e ensaio. A partir do Barroco você tem bastante presença do Tímpano. Depois, período romântico principalmente, né? Como agora o Tchekovsky que a gente vai tocar, a sexta de Tchekovsky. O Tímpano é bastante presente e tem uma participação bem efetiva e emocionante. Emociona bastante o público. O maestro que vai conduzir a abertura da apresentação no próximo domingo já foi titular na condução da Orquestra Sinfônica e destaca a evolução dos talentos dos mais de 70 músicos nos ensaios. Esta orquestra foi fundada nos anos 80 e talvez não tenha tanto tempo como as orquestras na Europa, que foram fundadas no século XVIII. Mas eu estou muito contente que a Orquestra Sinfônica do Paraná produz música com muita propriedade. Durante um tempo, quando trabalhei como maestro titular, para mim foi um grande prazer ver como a orquestra melhorou e se desenvolveu. A apresentação para a abertura de 2022 contará com peças dos românticos Tchaikovsky e Edivar Grieg e das variações de Beethoven do compositor brasileiro Ronaldo Miranda. A abertura da temporada da Orquestra Sinfônica do Paraná ocorre no próximo dia 6 de março, às 10h30 da manhã, no auditório principal do Teatro Guaíra. A entrada será por ordem de chegada e as portas do Guairão abrem uma hora antes. E hoje a gente fica por aqui. Você já sabe, pelo site da TV você também pode assistir a nossa programação ao vivo. E fique ligado também nas nossas redes sociais. Lá tem os bastidores, você pode dar sugestões, rever as matérias e ainda pode baixar e compartilhar os nossos conteúdos. E pelo QR Code que aparece aí na tela, você ainda confere o canal da TV no YouTube. Uma boa noite, fiquem bem, até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri